Ainda precisa! Fora! Para aqui! Queres fazer mais? Olha aqui! Um coração! Queres fazer mais chocolate? Um coração! Olha aqui! Tem um coração! Olha! Tem um caralho! Quer, princesa? Vamos! Isto sai com a escova! É princesa! Faz-lhe uma vestinha! Olha, ela está simpática! Está a deixar a língua de fora! Já viste? Ela está a deixar a língua de fora! Ela adora vestinhas! Olha lá! É as bolinhas! A gente já tira com a escova! Princesa, anda cá! Faz uma vestinha à princesa! Pai mãe! Pai mãe! Sim! Sim! Diz! A desí está ali ao fundo! Sim! O J. também já deve estar para ali! Vamos lá atrás dele! Vamos pescá-lo! Vamos! Bora! então deixa eu fazer mais um bocadinho e pronto cá estamos numa voltinha ela adora o meu loja olá está sempre a ver de mim ela está sempre a ver de mim ela está sempre a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver